Música Hoje o nosso programa está pra lá de especial Você vai ver música, autoastral e tudo que é bom demais Dá só uma olhadinha Música O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático Uma excelente equipe de professores e principalmente alunos que estudam Quer passar no vestibular? Venha estudar no ângulo Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do ângulo Sebo Multimania, compra, venda e troca de livros CDs, DVDs, LPs, vitrolas e videogames Música Conheça o grande acervo de novos e usados do Sebo Multimania Música Sebo Multimania, rua Jouber de Carvalho 63 Música Desde que eu conheci o Shop Brama Express, fazer uma festa em casa ficou fácil, fácil O sucesso é garantido, tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita Shop Brama cremoso no ponto certo É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes, pra agradar todos os convidados Minha casa vira o meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal O Shop Brama, claro Shop Brama Express, o melhor do bar na sua casa Receba com moderação Música 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 Super bacana, eu acho que essa música Chama a gente pra dançar, não é? Então, nós vamos conversar com ele, que é o produtor, ele é o cantor, compositor também, claro Você é um artista completo, ex-mão bril Bom bril, bom bril, bom brilidade Um prazer ter você em nosso programa Eu já tinha ouvido falar várias vezes de você, do seu talento E agora deu certo de você vir aqui no nosso programa Bom demais recebê-lo Obrigado, eu que agradeço a oportunidade Seja bem-vinda na minha casa Minha humilde residência Imagina, o Flávio recebeu a gente aqui na residência dele, né? Fez um open house aqui pra gente Nos recebeu E eu queria falar um pouquinho dessa discografia Desse talento todo A gente estava conversando aqui em off Nossa, nós nos perdemos aqui falando desse talento Desse trabalho Achei super bacana Conhecido assim no Brasil todo Com produções Você tem trabalhado no Brasil todo Eu achei muito bacana Primeiro vou retomar a tua história Você é de Jaguapitã Sou Jaguapitãense Aqui, 60, 70 quilômetros de Maringá E eu saí da minha casa muito novo Eu saí com 13 anos de idade Então eu já saí de um concurso da rua De rua ali Que estavam passando, né? Na cidade Que passam nas cidades E daí eu fui convidado pra cantar uma música Ali naquela noite eu ganhei uma forma de bolo Acho que eu comentei pra você E depois dali eu não parei mais Eu comecei a cantar, a dançar Era sempre tudo que eu quis Porque desde pequeno, nas escolas O que eu mais gostava Era interagir nas apresentações Final de ano Feça junina Eu que comandava o negócio Eu sempre gostei Eu ficava com a minha mãe Noites e noites assim Afora, lá bordando minhas coisas Desde criança, né? Então tá na alma, né? Quando a pessoa gosta de fazer Tá na alma de artista É, a pessoa gosta Então tá na pele, né? Tá na alma da pessoa Tá no sangue mesmo Exatamente Bom, e você tinha 13 anos Quando fez esse concurso E ganhou essa forma E você que você cozinha Vai fazer um quadro com a gente De culinária aqui no programa Tá muito cuidado, hein? Com certeza Tem um bolinho hoje aí pra você comer Opa, sério? Nós vamos ter que até comar Esse bolinho aqui depois Ó, é... Então você tinha 13 anos Então você sempre se envolvia Nessas apresentações de escola E desde criança Mas tem alguém na sua família Que tem esse dom de cantar também? Não Não? Não Só você? Só eu Somente eu que nasci Meu irmão Eu só tenho um irmão Técnico agrícola Não tem nada a ver, né? Nada a ver Com a profissão Meu pai também é agricultor Trabalha com sítio Roça Fazendo essas coisas Nada a ver Também não Então eu passei Por alguns apuros da minha vida Um dia Porque o sonho dele era formar o filho Ser um médico Agrônomo Agrônomo Ele tinha Tem condições pra isso Mas não era o que eu queria Eu fui buscar realmente O que eu... Que tava comigo, sabe? Minha verdade É, e isso eu tô aqui até hoje São quantos anos de carreira? Ah, mais de 10 Mais de 10 anos Sim, porque eu comecei com 13, né? Com 15 eu já cantava em banda de baile Eu tô com 30 Ah Então faz mais de uns 15 por aí, sabe? Então vamos abafar o caso Vamos abafar, vamos abraçar Bom, e você tem feito vários trabalhos Eu sei que você canta, compõe E até faz a produção Mostra pra gente um dos trabalhos que você fez Que eu achei super bacana Porque cuida de todos os detalhes Todos os detalhes Desde a roupa, figurino As modelos O casting, né? O lugar Isso é bacana, né? Então acabo produzindo o meu próprio trabalho também Produz um show Exatamente O meu show também é produzido por mim Que bacana Mostra um trabalho pra gente então aí Que o pessoal vai ter uma ideia Do que é esse show que você faz? Então vamos lá Vamos mostrar aqui Um dos videoclipes O último que foi lançado Que é esse Agitor Geral No Lê 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 No Lê 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 Tchê-tchê-tchê, tchá-tchá-tchá Você vai pegar no lê-lê-lê Tchê-tchê-tchê, tchá-tchá-tchá Você vai pegar Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou E joga as mãos assim e bate na palma da mão Que é Flávio Ribeiro, tá chegando o pancadão Bom, a gente fica curtindo, mas voltamos daqui a pouquinho A gente vai pro trabalho Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou de novo Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou No lelele, tchê tchê tchê, tchá 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 você vai pegar Você vai pegar, então rodou, 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 rodou O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e principalmente alunos que estudam Quer passar no vestibular? Venha estudar no ângulo Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do ângulo Sebo Multimania, compra, venda e troca de livros CDs, DVDs, LPs, vitrolas e videogames Conheça o grande acervo de novos e usados do Sebo Multimania Sebo Multimania, rua Jouber de Carvalho 63 Desde que eu conheci o Shop Brama Express, fazer uma festa em casa ficou fácil, fácil O sucesso é garantido, tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita Shop Brama cremoso no ponto certo É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes, para agradar todos os convidados Minha casa virou meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal O Shop Brama, claro! Shop Brama Express, o melhor do bar na sua casa Receba com moderação Bom, para você que ligou a TV agora, nós estamos falando com o compositor, cantor, produtor Ele que é um showman, Flávio Ribeiro E esse é um trabalho que marcou também a sua trajetória, né? Bem importante, não é Flávio? Bastante, foi a época que eu passei um tempo no Nordeste, Recife, até vou todo ano para lá Porque a gente adquire, faz muitos amigos e o pessoal é muito receptivo lá E foi onde eu gravei um dos meus trabalhos, que graças a Deus foi muito sucesso, que foi o Painho Foi uma parceria que eu fiz com bastante pessoas de lá, Secretaria da Cultura, até a Prefeitura de Olinda Me ajudou na questão de mostrar os pontos turísticos da cidade Eles valorizam muito uma pessoa que chega de fora e valoriza o trabalho, a raiz deles também Então eu tentei mostrar nesse trabalho todos os pontos turísticos, valorizar a terra, que é muito bonito Fiz muitos amigos E depois você foi para a SBT também, mostrar esse trabalho, né? Sim, sim, o programa da Eliana, o programa Cinderela, a secretária na época que era a Cinderela Me convidou para estar fazendo esse trabalho com eles também, foi muito bacana Eu cantei na época lá com o Reginaldo Rossi, enfim, eu consegui bastante abertura de trabalho O pessoal gosta muito, valoriza muito o pessoal de fora Sério? Bastante E de todo esse trabalho que você tem tido, o que mais tem chamado sua atenção? O que tem marcado a sua trajetória? Você já tem estrada, tem chão, né? O que mais tem marcado você? O que você deixa para a gente desse seu trabalho? Olha, eu costumo falar para as pessoas, se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele Não esperar isso de ninguém, a pessoa tem que lutar, tem que correr atrás, acreditar que dias melhores vêm Não adianta a pessoa querer, ah, eu vou gravar uma coisa hoje e amanhã vai estourar E eu conheço tantos artistas aí que gravam, que tem 20, 30 Antigamente não era nem CD, né? Era LP Então, assim, artistas que já gravaram 20, 30 CDs e não aconteceu praticamente nada Só que tem uma história muito rica Por quê? Porque cada trabalho é uma caminhada, é um degrau que você vai subindo Você vai adquirindo conhecimento, experiência, amizade Vai conhecendo as pessoas que são boas no seu caminho, que vai te ajudar Conhece muitas pessoas difíceis de lidar também Mas tudo é uma escola, né? Tudo é uma escola, é uma experiência Inclusive as próprias dificuldades são importantes, né? Você falou que foi difícil até, teve que fazer, passar por dificuldades pra ir pra Olinda, não foi? Levar o fotógrafo lá Ah, sim, na época que eu fui pra Aracaju Aracaju? Fazer a capa do meu novo CD Do segundo, terceiro CD, o Forró Universitário Que foi em Aracaju, né? Que até o Bel Oliver, que é o cantor do Calcinha Preta Me convidou pra ir pra lá Fiquei uma semana lá Fui muito recebido com muito carinho também Então, mas até chegar lá, você tem Eu tive muita dificuldade As pessoas acham que é muito fácil Ah, vamos ali, papapá Não Até lá é o caminho, né? Você tem que lutar, você tem que trabalhar Você tem que acreditar que dias melhores vêm E pras pessoas que estão assistindo, a gente costuma falar Não deixe de acreditar na sua identidade, na sua pessoa, né? Porque isso é muito importante Acho que na vida de qualquer pessoa Não seja só nessa profissão Mas na vida de qualquer artista Você ter uma identidade Você ter uma personalidade Isso é muito importante Eu acredito, sabe? Por quê? Porque pras pessoas Vê você diferente Você tem que ter algo diferente Pra mostrar pras pessoas É isso aí E a gente termina agora o nosso bate-papo Mostrando o último trabalho aqui do Flávio Ribeiro Queria que você mostrasse pra gente Esse último trabalho Que a gente mostrou só um pouquinho E você vai curtir No final agora desse nosso programa O Tchê 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 Tchê? Voce vai pegar E então rodou 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 Então quebrou 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 No lê-lê-lê ela gostou e foi mexer O tchá-tchá-tchá tá voltando pra quebrar Eu quero ver quem vai subir, quem vai descer No Facebook, zap zap, quem vai pegar? Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou de novo Então rodou, 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 rodou Então quebrou, 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 quebrou Gostaria que você deixasse também o seu contato, né? Para que as pessoas que tiverem se deliciar com a sua discografia, com a sua música, que elas possam também acessar e fazer contato com você, te contratar para shows, não é? Sim, com certeza. Eu te agradeço, tá? Seja sempre bem-vinda. A hora que você querer vir aqui, pode vir, tá? As portas sempre vão estar abertas. E o pessoal que quer contratar o show, né? Trabalhamos com todos os segmentos. Acesse nosso site www.flaviorribeiromusic.com.br E Sandra Feliciano, minha empresária da Glamour Promoções Artísticas de Curitiba, muito obrigado sempre por estar comigo, pelo meu trabalho. E o pessoal que quiser contratar a banda para todos os estilos de eventos, ou seja, shows, eventos, formatura, casamentos, jantares, empresariais, é só falar com a gente, Flavio Ribeiro e Banda. Um grande abraço a todos vocês. É isso aí. Beijo grande. A gente volta no próximo programa. Até lá. O melhor cursinho pré-vestibular é aquele que tem um ótimo material didático, uma excelente equipe de professores e, principalmente, alunos que estudam. Quer passar no vestibular? Venha estudar no Anglo. Extensivo Medicina e Semi-Extensivo do Anglo. Conheça o grande acervo de novos e usados do Sebo Multimania. Sebo Multimania. Rua Jouber de Carvalho, 63. Desde que eu conheci o Shopping Brama Express, fazer uma festa em casa ficou fácil, fácil. O sucesso é garantido. Tudo é entregue por profissionais que fazem a instalação e ensinam a tirada perfeita. Shopping Brama cremoso no ponto certo. É só ligar que você recebe uma chopeira como essa, além de cervejas e refrigerantes, para agradar todos os convidados. Minha casa vira o meu bar preferido, com caldeiretas, mesas e o principal. O Shopping Brama, claro. Shopping Brama Express, o melhor do bar na sua casa. Beba com moderação.